O que é isso? Tá vendo? Não, esses caras são bem Deixa eu pegar uma pessoa sem essa caixa Deixa eu pegar Vamos lá Recon, vem aqui pro topo do prédio do Oeste Deixa que eu escolha o local principal Selva no pátio, selva no pátio Positivo Eu vou descer Copiou o F, reforça o F Copiado, bate Eu tô no pátio Eu tô aqui no Oeste, selva no pátio 320 Entrada as armas Teste 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 Tchau, tchau. Valeu, eu vou levantar pra dar as pressões. Lucas reportando aqui, eu tomei um tiro de OS aqui, mas eu tomei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, capete. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tô sem grana. Múltiplos contatos a 280. Repetitivo. Múltiplos contatos a 260. Tchau, tchau. 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 Qual a munição, Rafa? 7.62. 7.62. Alguém viu um stock de munição de MG aqui na base? 7.62. 4.52. 8.52. 9.12. 6.62. 8.52. 8.52. 9.65. 10.50. Essa fumaça é nossa? Positivo, branca a oeste é Ava, se ficar sem munição aí, pega o M4 e um monte de munição de 105B Alguém tem um AKM que tinha aqui Voltei, 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 voltei Valeu Boa Valeu, valeu Preciso de alguma coisa detoura, sei lá Tô de volta Me mata com o susto, vai não, caralho Valeu, gradão Vou ficar no andar de baixo aqui Tem que fazer pressão cardíaca? Nossa, então Não, 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 precisa não Tá tranquilo alguma coisa, meu irmão Pessoal, Nico vai pro pátio buscar munição Copiado, Nico No centro do pátio No centro do pátio Arcon, tem quantas caixas de munição? Verifique suas munições Peguei uma abordagem que tinha no chão Tive que abandonar a MG, tô de AKM Ó, Rafa, tem bastante M4 Lá no arsenal Com bastante munição 555.5 também Com morfina em mim Quantidade de ato, óbvio Douglas vai descer pra pegar munição Positivo, Douglas no pátio Positivo, Douglas no pátio Rafa, acho que não pátio Tá perto dos fuzis Aliás, tem duas que tem a parte dos fuzis E a outra parte que tem a munição Você tá indo pegar essa munição aí? Não, tá chegando Mas eu identifiquei só quanto 556 no depósito Morro tá tranquilo Tem algum buraco nos muros? Tem algum buraco nos muros? No oeste negativo No principal também negativo No principal também negativo Tamo junto Pessoal, mais alguém viu o estojo de primeiros socorros aí? Eu vi Ah, Juca, eu vi na salve-engane Algum dos veículos Mas eu não sei se tava O que? Mas Juca, já tem um fã Tá, tá, tá Contato oeste Onde? 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 Nd3 Positivo Positivo, Zé A água do fundo é bem estrela, tem que ir atirando Tem que botar no ponto principal agora Positivo, Litton Mais ou menos a 290 Sem visual, Zé Beleza, Zé Pintei oeste com fumaça vermelha na posição dos tangos Cuidado Contato aqui, Zé Olha esse aparentemente limpo, hein Batido Pessoal Eu já dei uma limpa nos carros Tão RPG RPG, portão principal De onde? Com massa vermelha, cara Abate do RPG Oeste Oeste Foi repelido a 1º momento Oeste Sudeste A posse A posição dos 280, tem uma fumaça vermelha Aonde? Acho que não tem, pessoal Quer descer lá? Tem o monstro? Vamos lá, vamos lá Pode puxar Opa Explosão a oeste A 250 Vamos entrar no pátio Entrando no pátio Vários contatos, 250 Vários, vários Vamos, vamos, só 250, 250 Atrás do fogo aí Me contaria, me contaria Vem a nossa parte aqui Eu já estou no freio Alves da oeste, Quintados Fumaça vermelha Tem um cunhado lá Mais contato a 310, 320 Noroeste Cuidado aí, Rafa Tem para você Ok Tô de olho Ia ser bom se eu tivesse aquela munição de flare É É Granada, né? Isso Tem que trabalhar com quem tem Ó, veículo se movendo da esquerda pra direita, se aproximando Ônibus Ônibus bomba pode ser, hein? Ou apenas transporte Neutralizar ele? Vê o padrão de movimento Vê o padrão de movimento A gente tem informação do pessoal do 17 de fevereiro? Juca no pátio Juca no pátio Negativo, Luca Caramba, isso parece ser só um motorista Vê o padrão do ônibus De movimentação Tão parado Ônibus é perigoso, hein? Se ele estiver vindo pra nós, abre fogo Positivo Olha, parece que vai se mover Tão virando Ônibus é perigoso O motorista parece estar te chamando Ele é branco Desativou as luzes Tô com o arpeg nele Diversos contatos dentro do ônibus Sem visual de arma por hora Tem mais no ônibus, então Pode abrir fogo no ônibus Pode abrir fogo no ônibus Pode abrir fogo no ônibus Ah, RPG Contato que aconteceu com o arpe também Mais um Ah, tô atrasou, né? Cuidado com a munição, pessoal. Cuidado aí, Nero. Vem na nossa esquerda aqui. Como é que é, Fess? Vem na nossa esquerda aí, ó. Por aqui você já tentou olhar? Oi? Por aqui você já tentou olhar? Tô em olhar. Tô em pressão aqui. Vem cá, tá perto da casa lá mesmo. Boa nossa, é a inclinação natural ou oeste? Ah, compacto. Contatos a 300, se aproximando. Noroeste. Tão só um pouco pesado aqui no norte, hein? Noroeste, só um pouco pesado. Tão só um pouco pesado aqui no norte, hein? Rapaz, vai pra correr norte. Conseguindo. Deixa você dar uma beijada, gente. Tô potecando, hein? Ah, que desgraçado. Acabou o município. Foi no papo, trocar de risco. O nego tá no pátio. O nego tá no pátio. Bate o limpo. Bate o limpo. Ó, tá no lugar. Tão no C9 e Jato. Tão no C9 e Jato. Tão no C9 e Norte. Torre Norte, só no C9 e Jato. Subfartço pretão. O N e Norte. . . E super. . . . . . Ó, bate um. Tem mais. Algum dos novos. O que é que tem o portão mesmo? O outro aqui, o da minha frente. Passou dois contatos aqui, mas foi muito fácil. Tá passando? Parece que tem contato bem aqui no nosso portão. Qual portão? Onde a gente entrou? Porra! Norte! Porra! Porra! Tem uma maioria aqui, ó. Pessoal atrás da espalha, então ele tá bom, viu seu? Tem algum ferido? Tem o cara lá! Vai aqui! Trata no Rafa, viu? O Rafa tá caindo. Eu preciso de... ... 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